Testemunhos para a Igreja Vol. 3 Capítulo 51 Não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra, diz Neemias, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Neemias capítulo 6, verso 3 Foi-me mostrado em 3 de janeiro de 1875 que o povo de Deus não devia afrouxar por um momento sua vigilância. Satanás acha-se em nosso encalço. Está decidido a vencer com suas tentações o povo que observa os mandamentos de Deus. Se não lhe dermos lugar, antes resistirmos a seus ardios firmes na fé, teremos força para apartar-nos de toda iniquidade. Os que observam os mandamentos de Deus serão uma força na terra, caso vivam segundo seus privilégios e a luz que têm. Serão modelos de piedade, de coração e conversação santos. Não teremos folga para que possamos deixar de vigiar e orar. À medida que se aproxima o tempo de Cristo manifestar-se nas nuvens do céu, as tentações de Satanás far-se-ão sentir com mais poder sobre os que guardam os mandamentos de Deus, pois ele sabe que seu tempo é curto. A obra de Satanás será levada avante por meio de instrumentos. Pastores que aborrecem a lei de Deus empregarão qualquer meio para desviar pessoas de sua lealdade para com o Senhor. Nossos mais acérrimos inimigos achar-se-ão entre os adventistas do primeiro dia. Têm o coração inteiramente decidido a fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa classe julga ser virtude falar, escrever e agir movidos pelo mais intenso ódio contra nós. Não precisamos esperar um trato equitativo nem justiça de suas mãos. A muitos deles é inspirado por Satanás um furor insano contra os observadores dos mandamentos divinos. Usarão conosco de malignidade e nos desfigurarão. Todos os nossos motivos e ações serão mal interpretados e nosso caráter será alvo de seus ataques. Assim se manifestará a ira do dragão. Vi, porém, que não devemos ficar nem um pouco desanimados. Nossa força está em Jesus que nos advoga a causa. Se confiamos humildemente em Deus, apegando-nos firmemente às suas promessas, Ele nos dará graça e sabedoria do alto para resistir a todos os ardios de Satanás e sair vitoriosos. Em minha recente visão, foi-me mostrado que não nos aumentará a influência nem nos trará o favor de Deus o desforrar-nos ou descer de nossa grande obra ao nível deles, enfrentando-lhes as calúnias. Pessoas há que recorrerão a toda espécie de engano e falsidade a fim de atingir seu objetivo de iludir e lançar infâmias sobre a lei de Deus e sobre os que a amam e lhe obedecem. Repetirão as mentiras mais incoerentes e baixas várias vezes até que eles próprios chegam a crer que isso é a verdade. Essas falsidades são os mais fortes argumentos que têm a empregar contra o sábado do quarto mandamento. Não devemos deixar que os sentimentos nos dominem e nos desviem da obra de advertir o mundo. Foi-me apresentado o caso de Neemias. Ele se achava empenharo na construção dos muros de Jerusalém e os inimigos de Deus estavam decididos a não permitir que os mesmos fossem construídos. Sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobias e os Arábios e os Amonitas e os Asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, já que as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem de seu intento. Neemias capítulo 4, versos 7 e 8. Nesse caso, o espírito de ódio e oposição contra os hebreus formou o traço de união, criando mútua simpatia entre diversas corporações de homens que de outro modo poderiam guerrear uns aos outros. Isto ilustra bem o que frequentemente testemunhamos em nossos dias na união existente entre homens de diferentes denominações para se oporem à verdade presente, homens cuja ligação única parece ser aquilo que é de natureza satânica, manifestando amargura e ódio contra os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus. Isto se verifica especialmente nos adventistas do primeiro dia, de nenhum dia e de todos os dias iguais, os quais parecem famosos por se aborrecerem e caluniarem uns aos outros quando lhes sobra algum tempo dos esforços que empregam para apresentar falsamente, caluniar e maltratar por todos os modos os adventistas do sétimo dia. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Neemias capítulo 4, verso 9 Corremos contínuo o risco de tornar-nos presunçosos, confiando em nossa própria sabedoria, deixando de fazer de Deus a nossa força. Coisa alguma perturba tanto a Satanás como lhe conhecermos os artis. Se sentimos o próprio perigo, sentiremos também a necessidade que temos de oração, como aconteceu com Neemias, e a sua semelhança obteremos aquela firme defesa que nos dará segurança no perigo. Caso sejamos descuidosos e indiferentes, certamente seremos vencidos pelos enganos de Satanás. Cumpre-nos ser vigilantes, ao passo que, como Neemias, recorremos à oração, levando todas as nossas perplexidades e fardos ao Senhor, não devemos sentir que nada mais temos a fazer. Precisamos vigiar da mesma maneira que orar. Devemos vigiar a obra de nossos adversários para que não obtenham vantagem, aludindo as pessoas. Cumpre-nos na sabedoria de Cristo, esforçar-nos para derrotar-lhes os desígnios, ao mesmo tempo em que não permitimos que nos desviem da grande obra em que nos encontramos empenhados. A verdade é mais forte do que o erro. A justiça prevalecerá sobre a iniquidade. O povo do Senhor está buscando restaurar a brecha feita na lei de Deus. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te a um reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos de 12 a 14. Isso perturba os inimigos de nossa fé, e são empregados todos os meios a fim de impedir-nos em nossa obra. Todavia as paredes derrubadas vão sendo firmemente reconstruídas, o mundo está sendo advertido, e muitos se estão desviando de pisar o sábado de Jeová. O Senhor está nesta obra, e o homem não a pode deter. Anjos de Deus estão colaborando com os esforços de seus fiéis servos, e a obra vai em decidido progresso. Encontraremos oposição de toda espécie, como aconteceu com os construtores dos muros de Jerusalém. Se, porém, vigiarmos, orarmos e trabalharmos como eles fizeram, o Senhor combaterá nossos combates por nós, e nos dará vitórias preciosas. Neemias se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Segundo o Reis, capítulo 18, versos 6 e 7. Repetidamente, foram enviados mensageiros solicitando uma conferência com Neemias, mas ele se recusou a ir encontrar-se com eles. Fizeram-se ousar as ameaças do que eles pretendiam fazer, e enviaram emissários para desviar a atenção do povo que estava empenhado na obra de construção. Estes apresentaram lisonjeiros incentivos e prometeram aos construtores isenção de restrições e admiráveis privilégios, caso unissem os próprios interesses aos seus e parassem a obra de construção. Mas o povo tinha a ordem de não meter-se em contenda com seus inimigos e não responder-lhes nenhuma palavra, para que não lhes fosse dada nenhuma vantagem de palavras. Recorreram a ameaças e ridículo. Diziam, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sambalat ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias orou, ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Neemias capítulo 4, versos 3, 1 e 4. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalat, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Neemias capítulo 6, versos de 3 a 5. Sofreremos a mais árdua oposição da parte dos adventistas que se opõem à lei de Deus. Mas, como os edificadores dos puros de Jerusalém, não nos devemos distrair nem deter em nossa obra por causa do que os outros dizem, por mensageiros que desejem debate ou polêmica, ou por ameaças intimidantes, divulgação de falsidades, ou qualquer ardil sugerido por Satanás. Nossa resposta deve ser, estamos empenhados em uma grande obra e não podemos descer. Ficaremos por vezes perplexos ante qual caminho tomar a fim de manter a honra da causa de Deus e vindicar-lhe a verdade. A atitude de Neemias deve ter poderosa influência em nosso espírito quanto à maneira de enfrentar essa espécie de oponentes. Cumpre-nos levar tudo isso ao Senhor em oração, como Neemias fez suas súplicas a Deus com humilhação de espírito. Chegou-se a Deus com inabalável fé. Esse é o procedimento que devemos seguir. O tempo é demasiado precioso para que os servos de Deus o devotem a reivindicar o próprio caráter, atingido pelos que aborrecem o sábado do Senhor. Cumpre-nos iravante com firme confiança, crendo que Deus dará a sua verdade grandes e preciosas vitórias. Descansando humilde e mansamente em Jesus e com pureza de vida devemos ter conosco um convincente poder de que possuímos a verdade. Não compreendemos como é nosso privilégio a fé e confiança que podemos ter em Deus e as grandes bênçãos que a fé nos dará. Acha-se diante de nós importante obra. Temos de adquirir aptidão moral para o céu. Nossas palavras e exemplo devem falar ao mundo. Anjos de Deus se acham ativamente empenhados em servir a seus filhos. Estão escritas preciosas promessas sob condição de obedecermos aos mandamentos de Deus. O céu está pleno das mais ricas bênçãos à espera de nos serem comunicadas. Caso sintamos nossa necessidade e sinceramente nos acheguemos a Deus com fervente fé, seremos postos em íntimo contato com o céu e nos tornaremos condutos de luz para o mundo. Importa que se faça soar muitas vezes a advertência. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derridor bramando-o como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, verso 8 3 Pedro 6, verso 9